Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que tal um passeio turístico? E lá vamos nós! Calma, devagar. Muito bem. O que você pode preocupar de se pegarem com a boca na botinha? Não dá pra esperar que alguém que siga você onde for pra te tirar de uma frilha, não é mesmo? Com o fringo! Vamos lá. O que é isso?